Vamos lá, queridos, pra você que é capricorniano, mais uma leitura na tua energia. Obrigada por você estar aqui comigo. Deus abençoe a sua vida. A leitura está na energia geral de capricórnio, o elemento é água. Se o teu signo é capricórnio, ascendente, solar, lunar, eu tenho certeza que essa leitura pode te ajudar de alguma maneira. Mas se isso não acontecer e você tiver interesse, em uma leitura particular, na capa e na descrição do vídeo, você encontra o meu contato, ok? A gente começa assim, a leitura a partir desse momento. Sobre as leituras particulares, você não fala diretamente comigo. Você fala com a minha filha, ela é responsável por marcar as leituras, mas ela marcou, você pode ficar sossegado com você e recebe. Amém? E a gente segue assim com a nossa mensagem. Você vai perder a confiança na pessoa amada. Fala também sobre alguém no teu setor de trabalho, atravessar o teu caminho, te trazendo algum tipo de desafios. Alguma coisa que você está tendo dificuldade de resolver, vocês estarão tendo vitórias aí dentro dos próximos dias. Amém? E a gente segue assim com a nossa mensagem de capricórnio a partir desse momento. Para quem tem causas na justiça, processos parados, processos que não estão andando, você vai receber uma boa notícia sobre esses processos. As coisas começarão a andar e finalizar também em relação a isso. Setor financeiro, vocês estarão com um pouco de dificuldade de manter o equilíbrio. Haverá gastos aqui inesperado. E para você conseguir chegar onde você deseja, precisa controlar esses gastos. No amoroso, você vai se sentir inseguro. A confiança é como se você desconfiasse. Você vai desconfiar da pessoa amada. É como se você percebesse que a pessoa amada está te escondendo alguma coisa muito séria. Talvez não seja uma traição física. Seja algo ligado à família. O fato é que vocês estarão desconfiando ali da pessoa amada. Pode ser uma traição física, mas pode não ser. Não senti ali muito na energia de traição física, não. Mas tudo bem. Em relação à família, eu sinto você muito cansado, sobrecarregado e dificuldade de dizer não. Capricórnio sempre assumindo responsabilidades que não são de vocês. É como se você assumisse a responsabilidade grande, que não é uma responsabilidade que não é tua. Tome cuidado também para não assinar um documento sem saber o que você está assinando. Eu vejo mudanças sobre uma causa trabalhista. Alguma coisa que você tem para receber da justiça, você vai estar recebendo. No financeiro, vocês estarão tendo vitórias sobre as dificuldades. No financeiro, você vai conseguir colocar as coisas em ordem. Alguém que você confia muito, essa pessoa simplesmente vai virar as costas para você. Alguém vai te pedir opinião, você vai expor a tua opinião e essa pessoa não vai gostar do que vai ouvir. No setor de trabalho, vocês estarão com um pouco de dificuldade de conviver com algumas pessoas. Aqui diz que a pessoa amada vai mudar de casa, como se houvesse ali um desentendimento onde a pessoa amada sai do local. Veja uma mudança significativa na tua vida, onde você vai conseguir alcançar equilíbrio e estabilidade também. No amoroso, você vai finalizar um ciclo exaustivo, onde é como se houvesse muita gente envolvida nesse relacionamento, com a família, trazendo algum tipo de desentendimento, enfim. Uma pessoa idosa que está doente vai piorar ali o seu estado de saúde. Você vai receber um dinheiro que você tem para receber já há algum tempo. Esse dinheiro chega agora nas tuas mãos e esse dinheiro ele chega na hora certa, no tempo certo. Capricórnio terá novas ideias, planos e projetos para o futuro. No setor de trabalho, colheita daquilo que você vem plantando, através do teu esforço, da tua dedicação. Vocês estarão também posicionados em prosperar, vocês estarão posicionados em se estabilizar financeiramente. No amoroso, tu terá dificuldade de entender a postura da pessoa amada. Você também vai entrar em uma briga que não é sua. Para quem está num triângulo amoroso, vocês estarão rompendo e saindo. Uma visita inesperada vai te incomodar. No setor de trabalho, muitos estarão fazendo uma transição muito importante. Eu vejo que essa transição traz novos caminhos para a tua vida. Alguém está esperando o momento certo de se aproximar. Sinto que essa pessoa que está esperando o momento certo de se aproximar, você não deve confiar. Mostra que essa pessoa já saiu da tua vida algumas vezes e acaba sempre voltando. Sempre está próximo, sempre acaba voltando aí para a tua vida. Quanto menos você falar da tua vida melhor e as dificuldades para quem está no setor de trabalho, elas são passageiras. Vejo você conseguindo alcançar a estabilidade. Tomar cuidado também com novas alianças. Pessoas que vocês vêm colocando aí na vida de vocês, que você conhece através de redes sociais. Alguém vem te pedindo ajuda, você vai perder a confiança na pessoa amada. Vitória sobre as dificuldades, o fim de uma fase difícil. Aqui diz que uma boa notícia no setor financeiro chega até você nesse período. Você está rodeado de falsos amigos e vocês estarão, você está rodeado de falsos amigos e percebendo quem são esses falsos amigos. Aqui diz também que dentro dos próximos dias vocês estarão recebendo uma proposta no setor de trabalho de uma pessoa bem esperta. Capricórnio precisa abrir seus olhos em relação a essa proposta. Você também vai incentivar teus filhos a terminar essa amizade, algum tipo de amizade que te incomoda. Alguém vai quebrar um contrato com vocês aí dentro dos próximos dias. Amém? Vamos seguir adiante com a nossa mensagem a partir desse momento. Com quem você teve um desentendimento alguns dias atrás, essa pessoa estará te procurando para vocês conversarem. Esse desentendimento, ele é passageiro. Sobre o setor de trabalho, para quem está desempregado, vai surgir uma nova oportunidade que traz para a tua vida equilíbrio. Uma boa notícia, vem na tua direção. Aqui diz também que vocês estarão finalizando ciclos importantes da vida de vocês. E você vai conseguir ajudar alguém que você ama muito. Eu sinto que alguém vai sair das redes sociais. Você vai tirar, apagar todas as suas redes sociais por estar cansado. Alguém vai te oferecer ajuda, mas você deve tomar cuidado com essa oferta. Seja mais paciente e perseverante. Tenha mais sabedoria. Amém? E o mais, que Deus te abençoe. Um excelente segunda-feira.